Eu sou pepordo, sou o rei da mulherada Vejo toda sem parar e vê se para de me olhar Abaixa logo devagar, porque meu fôlego tá acabando Não consigo mais falar, tá caindo, vai caindo Agora pode levantar Pepordo é o cara melegar Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pifolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pifolho Ela tá dançando e o pifolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pifolho